Eu mudei pra Bragança, todo meu público era de São Paulo, todo meu público, e aí, tudo que eu posto, a maioria das coisas que eu posto, eu coloco hashtag Bragança Paulista, hashtag Bolos Bragança Paulista, hashtag Festas Bragança Paulista, tudo eu coloco. E eu tô recebendo muito orçamento, muito pedido de orçamento pro pessoal de Bragança Paulista, por quê? Porque eu faço as coisas, eu posto a hashtag do lugar que eu tô, e aí eu consigo, né, ter visibilidade das pessoas. Então, quando você aprender alguma coisa, vai e faz. Eu venho aqui, eu ensino, eu tento ensinar pra vocês as coisas mais práticas, da forma mais prática que eu achar. Que é pra você, é pra você fazer. Ah, mas eu vou ter que investir em pasta americana. Pô, vai? Vai. Tá vendo tudo isso aqui atrás de mim? Gente, isso aqui é tudo investimento. Sabe por que eu tenho as minhas alunas? Porque eu mostrei pra elas o que eu faço. Eu consigo aluna, cada vez que eu abro vaga pro meu curso, entra bastante aluna, por quê? Porque eu mostro aquilo que eu faço. Só que eu fiz. Eu precisei fazer pra elas verem o que eu faço. Cês tão entendendo? Então coloque em prática. Para de ficar assistindo trocentas mil lives, coloca o que cê sabe em prática. Bora? Bora fazer o negócio acontecer. E lembra dessa frase, o sucesso tá atrás das coisas que você não quer fazer. Então faz.